Uma iniciativa para quem precisa da justiça e não tem condições de pagar um advogado. O escritório modelo da Univali oferece esse serviço de graça. São mais de 600 atendimentos por mês só em Itajaí. Patrícia Berwig. E pra falar como funciona este projeto, eu converso com a Solange, que é coordenadora do escritório modelo de advocacia aqui de Itajaí. Solange, qualquer pessoa pode ter acesso a este serviço? Bom, nós atendemos a comunidade carente. Então, são pessoas cuja renda familiar gira em torno de 5 salários mínimos e que, digamos, o seu patrimônio ultrapasse o valor de 250 mil, que nós consideramos carente. Claro, às vezes avaliamos várias situações, né? Que envolvem, digamos, a família, pessoas doentes, que às vezes a despesa com remédio. Então, a gente faz sempre uma triagem e cada caso é avaliado de forma individual. E como é que funciona este atendimento? Aí o cliente comparece no horário já pré-fixado, que ele sabe. Ele pode ligar pra saber o horário, mas a presença dele física aqui é que realmente determina. É por ordem de chegada. Então, ele chega às 8 horas, ou às 13h30, passamos para os nossos alunos, devidamente acompanhar os professores, pra fazer a triagem e verificar a possibilidade de nós atendermos. Feito isso, aí verifica-se a possibilidade de atendermos, porque nem todas as ações, que, digamos, as pessoas que comparecem aqui, nós podemos atender, porque em algumas áreas nós não atuamos. Por exemplo, crime, só atendemos as vítimas da lei Maria da Penha. Reclamações trabalhistas, ações trabalhistas. Podemos dar orientações, porém não podemos fazer a ação, porque isso, os advogados atuam, geralmente, e cobram ao final, quando o cliente recebe. Mas não mais família, nós atendemos quase sempre, né, claro, atendendo o requisito de carência. Nós fizemos o atendimento, fizemos, daí damos entrada na ação, e damos todo o acompanhamento, indo pra audiência, até as sentenças e eventuais recursos. Tá certo, obrigada pelas informações. Patrícia Bervic, de Itajaí, para o RIC Notícias. A Univale tem escritórios modelos, além de Itajaí, em Balneário Camboriú, Tijucas, Biguaçu e São José.